Eu andava reclamando que minha vida tava monótona, que nada muda, mas nesses últimos dias aconteceram tantas coisas que não sei dizer. Engraçado é que não foi só minha vida que entortou em um ângulo de 180 graus ou mais, mas a de todos ao meu redor. Parece que, nesses dias, tudo que tinha pra acontecer, aconteceu. E nada mais vai ser como era antes. Eu não consegui entender o porquê. Eu não vou mentir pra você, Nico. Fiquei sim com ele uma, duas vezes. Mas eu me arrependi. Uau, sinceridade. Coisa nova. Amor, eu te amo. Que amo o quê? Você a massa não tinha feito o que fez. Eu entendo por que você fez isso, por que você mentiu pra mim. Me perdoa. Eu fiz uma besteira, eu sei, mas... Eu tô arrependido. Ai, Cris. Você mentiu pra mim. Você ficou com um menino que eu nem sei se tem 18 anos. Ele tem 19... Que se foda, Cris! Que se foda a idade dele! Cara, a gente é casado. A gente tava pensando em adotar. Se você não me amava mais, você podia ter me falado, não ficado bancando essa família feliz. Eu te amo, Nico. Tudo que eu falei foi verdade. Eu nunca menti pra você. Tá aí. É... Explica o porquê. Não consigo entender. Eu entendo por que você fez isso, por que você mentiu pra mim. Eu sei que foi um erro meu. Mas... Foi o maior erro da minha vida. Pode ter sido uma besteira, mas... Uma vez pode ter sido um erro, Cris. Mas você mesmo falou que fez duas vezes. Primeiro foi na festa da faculdade. Que você não foi, sabe? Aquela que você não queria ir, como todas as outras, né? E agora é culpa é minha. Você sabe muito bem que eu não gosto de balada. E outra coisa... Eu sempre deixei você ir com seus amigos, porque eu confiava em você. Eu sei disso. Sabe? Sabe e fez o que fez. Amor... Ele veio que ficou me cercando. Sabe? A gente tá tateando. A gente tava bêbado. Eu deixei fluir, sabe? Eu deixei fluir, mas... Eu fiz a pior besteira da minha vida. E ele te obrigou, né? Colocou uma arma na sua cabeça e te obrigou a gravar aquele vídeo pornô no motel barato. A segunda vez ele falou que se eu não ficasse com ele, ele ia te procurar e te contar. Eu fiquei com medo de te perder. Eu preferia que você tivesse me contado. Eu ia te contar, Cris. Eu nunca menti pra você. Sinceramente... Quando o Akin me mostrou o vídeo eu nem entendi direito o que tava acontecendo. Até ver... A sua tatuagem no peito. Você com máscara ali, transando. Pior do que ser... Traído. Ver seu marido transando com outra pessoa. É saber que a internet inteira também... Me perdoa, amor. Amor, eu não sabia que ele tava gravando. O que eu sabia? Você tava de máscara, cara. O cara tem conta no OnlyFans. Como que você não sabia que tava gravando? Você toca! Ele falou que era um fetiche dele. Nico... Eu fiz a pior besteira da minha vida. Me perdoa, vai. Sai! Sai! Nico! Sai! Nico! Por favor, amor. Sai! Eu quero que você vá embora daqui. Eu quero que você pegue suas coisas e saia da minha casa. Não, Nico. Faz isso comigo. Olha a vida que a gente construiu. Eu não quero fazer aqui. Amor, me perdoa. Sai! Nico, olha. Olha pra mim. Não faz isso não. Nico. Olha pra mim. Sai dessa casa. Calma, amor, olha. Eu te amo, cara. Eu vou sair. Você vai pegar suas coisas uma a uma. Vai juntar. Vai sair dessa casa. E vai jogar a chave por baixo da porta. Eu não quero mais te ver. Eu não quero mais te ver. Amor. Espera. Nico. Eu não quero mais te ver. Ah, finalmente prima achei aque! Não sei por que você foi se mudar pra todo mundo da gente. Que bom que você veio, Margarida Então, Helena, tá gostando da Zona Sul? É tranquilo aqui E também é perto da Universidade dos Meninos E cadê eles? Eles estão na Universidade Ah, não, hoje é terça O Ozark tá no estágio Ah, o meu Hiroshi tá entrando na faculdade esse ano Sei que tem tempo, sabe? Mas já sonho com a formatura, o casamento Ah, os meus netinhos É, falta tempo pra isso, né? Mas você sabe, o tempo voa Não sei porque você adotou esses dois pivetes E depois dos 40 ainda Eu, na sua idade, quero, no mínimo Estar cuidando dos meus netinhos e de vez em quando Ah, esqueci que você não pode engravidar, né? Também nunca casou Deve ser isso E criar dois meninos de rua depois dos 40 ainda? Margarida, eles não eram meninos de rua Eles perderam toda a família numa tragédia Eu sou madrinha deles Eu não podia abandoná-los E eles são tão carinhosos comigo Ah, mas um não é assim, meio... Um boiolinha O Hiroshi me falou que ele é... Margarida, o meu filho é o que ele é E eu não quero que você venha aqui na minha casa Pra espalhar fofocas ou insultar os meus meninos Ai, tá bom, desculpa Só perguntei porque a família toda tá comentando Família? Sei Eu vou lá na cozinha buscar um bolinho que eu comprei pra nós Ah, tá Mas de cenoura, né? Você sabe que eu só como esse Claro, prima De cenoura Bebendo Ah, deve ser alcoólatra até Ah, nossa, não tem nem empregada Tem dedo na televisão Na TV Ah, telefone Oi, Hiroshi, meu tesouro Sim, tô na tia Helena Ah, vim conhecer o apartamento novo dela Ai, que bagunça, meu filho Também ela e dois marmanjos Ah, você vai chegar tarde? Tá, tá bom Mas não passa das nove O seu pai vai ficar buzinando nos meus ouvidos Tá, tá bom Beijos, meu amor Eu quiser a mãe Assim ela não perturba a gente ficar até tarde na rua Tá, mas me conta Que babada é esse de você com o Cris no OnlyFans? A gente fez um vídeo Lido de máscara e tudo Só que a gente esqueceu de tampar as tatuagens Aí um amigo do marido dele viu e... Enfim, vazou tudo Amigo, você já parou pra pensar? Se a sua mãe descobre que você não tá mais trabalhando na gráfica Tá fazendo vídeo pornô na internet? Zuri, a mãe nunca vai ver isso Tá, não tem probabilidade nenhuma de nenhum parente seu de reconhecer nunca Eu uso máscara A única coisa que aparece é esse corpinho aqui E dá pra negar tranquilamente Ai, você é louco, isso sim Ai, Zuri Você acha mesmo que eu iria conseguir comprar celular Comprar roupa Bancar nossas saídas Trabalhando naquela merda, aquela gráfica Só esse mês eu ganhei 4 mil E olha que mês fraco Você deveria tentar também Tá Eu tenho namorado, tá? E eu amo ele Namorados não duram pra sempre Sabe a regra do futuro ex? Futuro ex? Aham Todo atual namorado É nosso futuro ex Nossa, você é muito pessimista, né? Melhor do que essa visão romântica Assim pelo menos eu me machuco ou sei lá, me iludo por alguém É, mas vive sozinho Você vive essa casca sua de liberdade Mas no fundo, que tá sempre sozinho Eu não reclamo Não, não reclama Só os postes de sábado à noite e eu sozinho, again Zuri, é tudo por ibope Seguidores adoram Hum, tá Só te conheço desde a primeira série, tá Hiroshi? Tá, agora vamos Tô esperando a gente lá na antenas da Augusta Hum, virou hétero top agora? Não fui eu que escolhi É despedida da minha prima Ela vai pro Japão Ela que escolheu Hum Não tenho nem roupa pra isso Precisa Lá tem de tudo, é Augusta Até Patricinha descabelada Hum, idiota Tá, então eu vou mandar uma mensagem aqui pro Zach Pra avisar ele E aí a hora que ele sair da facul Ele encontra a gente por lá Aproveita e coloca coleira com GPS Assim seu dono te acha mais fácil Uh, idiota Tchau 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 Ai, desculpa, prima. É que você disse que só come bolo de cenoura, não é? Isso é muito tonto mesmo. Isso me faz lembrar o tio Hércules, sabia? É que é muito tonto. Ai, prima, é só você mesmo pra saber de todas as fofocas da família. Ah, eu sei. Ai, não tá falando ninguém rindo. Oi, mãe. Oi, tia. Oi, amor. Tudo bom? Hum, eu vim com o Nico, a gente vai pro quarto. Claro. Ah, eu pego esse bolo aqui, tá? É, eu vou lá. Oi, Nico, tudo bem? Tudo bem, tia, e você? Tudo. Depois pega a copa lá. Ah, tá, você quer o Nico? Agora não. Ah, eu não tenho. Tá bom. Helena, você deixa ele trazer os machos dele na sua casa. Margarida, por favor. Esse menino é amigo dele desde o ensino médio. Nossa, você é muito maldosa mesmo. O que que eles vão fazer lá? Jogar play? Sei bem o controle que ele vai pegar. Meu Deus do céu, isso é muito errado. Você pode respeitar o meu filho? E se ele fosse namorado, ele já teria me dito. E ainda assim ele entraria de boa nessa casa. Vai cuidar do teu filho, vai. Meu filho é um anjo, não um pervertido. Bom, já vou indo. Desculpa, prima, mas não me sinto bem com essa situação, sabendo o que está acontecendo naquele quarto. Pois então vá. Mas se você voltar, que não seja para vir aqui insultar os meus filhos e a minha família. Passar bem. Chegou o outro trombadinha. Vou nessa. Como é? O que que essa dor de rediz? Deixa pra lá, meu filho. Ela é uma pobre infeliz, recalcada, com muita amargura na vida. E ela está fazendo o que aqui? Veio aqui conhecer o apartamento novo. Isso foi o que ela falou. Porque ela veio aqui só para espalhar fofoca. E levou um monte. Ficou falando mal do teu irmão, porque ele está comigo lá no quarto. É, é uma fofoqueira mesmo. Se ela pudesse na própria casa dela, não tinha tempo para ficar por aí fazendo fofoca. Mas deixa pra lá. Mas me fala, como foi o seu dia? É cansativo. Eu ia sair com a Zuri hoje para um happy hour na Augusta, mas... Essa eu vou passar, eu estou opondo. Não, tudo bem, meu amor. Eu vou lá na cozinha e vou fazer uma jantinha para nós. Oi, amor. Oi, amor. Então, amor, estou muito cansado hoje. Você não ficaria chateada se eu não fosse, né? Não, porque daí depois você vem e dorme aqui. Ah, a gente vai no cinema amanhã assim. Não vou dar bolo. Eu juro. Não, o dia só foi cansativo mesmo. Tá bom. Também eu te amo. Beijo. Olha, vocês comportem. Eu vou... Eu vou... O que é isso?